Música Que vontade de se tirar uma férias Que vontade de se tirar uma férias Que vontade de se tirar uma férias Vai ser ótimo Um lanchinho para vocês comerem no trato Ai, é legal Tenha cuidado Que estrada bonita! Falta muito para o nosso lugar. É, falta pouco. Ô, Luísa! Que lugar horrível! Vai correr! Meu Deus, que lugar horrível! Está durando mesmo. Vamos fazer a porta de uma vez? Meu Deus, que horror esse lugar! Temos um quarto para vocês. Sigam-me. Os projetos que nós criamos desde o início do governo, junto com a comunidade. Quantas vezes que o Palácio Piratini lotou, lotou, super lotou, de gente simples, de gente singela. Este será o quarto de vocês. Entrem e fiquem à vontade. Qualquer coisa, fica. Ana Paula, estou com medo. Vamos embora dessa casa. Mas está chovendo, está relampeando. E não temos para onde ir. O que é isso? Vamos gritar como ele falou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? para as nossas álcools do que é isso. Ai, já estava com sede. O mestre me chama. Eu não podia. Ei, quem é o mestre? Fujam! Fujam daqui! Fujam! Fujam! Fujam daqui! Fujam! Fujam daqui! Fujam! Fujam daqui! Ai! Ai, que tontura! Ai! Ai, que tontura tão linda! Fujam daqui! Venha, minha filha! Mas tudo isso Each time! Ai! Vão! Não sei. Eu tenho que fazer tudo! Ei! Certo! Fui! Eu estava falto! Fui! 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 Meu Deus, e a Ana Paula? Está trancado. Ana Paula Estou minha tonta O que que aconteceu? Eu não sei, só sei que eu estou tonta Então vamos embora dessa casa Vamos Ai que bom ver o sol Estou cansada Ai, não tem uma moto Vou te ter carona Carona, carona Abra Minha moto Toma, garoto Espera aí Tchau 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 E aí Ai como é bom estar aqui em casa É mesmo Paulo Corteiri Fernanda Parcelli Este aqui é a... Parcelli Carlos Parcelli E eu, né? Por favor, palmas pra mim Sandra Regina